Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo não, ao primeiro vídeo da nossa série de Roblox aqui no canal Pessoal, pra caso você queira jogar comigo, deixa eu ver aqui que aparece Jogadores, aqui ó O meu nome no Roblox é esse aqui ó Aninha Games YouTube, no caso Yt Aninha Games Yt underline 767 Esse aqui é o meu nome, ou 767 É só esse aqui, quer dizer, isso aqui é só porque Esse 767, eu queria colocar na Luisa Games, sabe pessoal, mas não tava dando Aí eu resolvi colocar Aninha Games YouTube e não foi Aí que eu fiz, coloquei o underline 767 Eu poderia ter colocado Ana Luisa Games underline 767, mas tudo bem Nossa, calma aí Hoje nós estamos aqui para jogar o jogo chamado Por enquanto tá sendo meu jogo meio que preferido aí no Roblox É muito doido fazer isso Tá bom, chega Que é chamado Pet Simulator, né, no caso simulador de pet Ou simulador de animal de estimação É, no caso é isso, simulador de animal de estimação Do Pet Simulator Ai, esquece Mas, enfim pessoal, só que assim E eu comecei a jogar ontem Eu já tô num nível, ó, pesaço, né Olha só, eu tenho esse meu golden pet Esse meu outro golden pet Que eu tô, eu tô juntando Falta um dois pra eu Falta um dois de ouro pra eu fazer um de raibon Raibon? Raibon, sei lá É, também tem o meu dragão É, de, é, verde Tem de outras cores também, mas O verde é que parece mais, é, mais do bem Eu queria ter um dragão que eu não jogo, então escolheu o verde E eu também tenho esse outro aqui que, eu não sei Pera aí, vamos ver, olha só Essa é a minha aba de pets, ó Mas tem esse outro dragão aqui também, mas ele parece muito, sei lá Não gostei muito dele não, ele não parece tão do bem quanto esse aqui Deu pra entender, né Ó, eu tenho meu gold festive imortus Que que é isso? E esse trem aí? E ele é nível, é, 10 milhões 580, é, é 10 milhões? Pera Ou é 10 mil? Não, é 10 milhões 589.912 E esse meu golden spike Que no caso eu tô usando vários golden spikes Mas é pra eu formar um raibon Mas é o que eu tô usando agora É, nível 1 milhão 1 milhão 122 mil 1652 E eu também tenho esse Immortus Que ele é nível 25.798 E é, claro O meu dragão O meu dragão Que eu coloquei o nome dele Sou do bem Ele é nível 21.339 Ah, esse aqui O nome dele é golden patch Esse aqui também é golden patch É que eu não coloquei o nome deles, tá? E esse aqui é o E essa aqui é a uvinha Né? Pera impressão que é do bem mesmo Eu não quero passar trem do mal Nem nada do tipo Ok? Tanto é que Olha Não dá Será que aqui não dá pra fazer aquele mesmo bug Do 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 É do É Do Minecraft Ó, deixa eu ver Dá Que legal Olha só pra mim Olhem pra mim Como Que eu Consegui ficar Tão Open Assim Tanto é que eu já desbloqueei a lua É A nova dimensão Aqui do mundo Dimensão Uma trem assim Do Desse Ontem pra hoje Literalmente Com a nova opção do jogo Chamada Trad Ou Traduzindo Troca Eu acho que é essa tradução Mas é uma troca Basicamente Você também pode fazer uma doação Dentro dessa troca Não se mexe não Ana Luiz Aninha Games O Youtube Anderline 767 Quero dizer Ah, meu nome tá aqui em cima Nossa, nem precisava ter feito isso Olha como Não notei Tudo bem O que aconteceu? É Eu instalei o Roblox ontem Por causa Porque eu fiquei É por causa Que eu vi a propaganda Da Black Friday Não, agora tem Black Friday Em tudo, né? Mas é Se você parar pra pensar É bom Muito bom Black Friday Black Friday é desconto E tá Tá bom de lá A Black Friday, né? Não sei o que dizer Não, não faço propaganda Pra Black Friday Sei lá Porque a Black Friday Não tá te patrocinando Sei lá Mas enfim É Olha para mim Aí É que o nome do jogo É Dragon's Adventure Adventure Mas a minha internet Assim Ela não é muito boa Pra jogar Pra jogar Roblox Então agora mesmo Cai a internet aí Aí O que aconteceu? Enquanto eu vou conversando Com vocês Eu já vou logo Ir atrás do foguete Porque demora demais Ah, também tem a loja ali Mas depois eu mostro Pra vocês É Aí Eu fui lá Joguei Só que eu não tô conseguindo Me evoluir muito no jogo Por causa da internet E que tá muito chato isso Então Eu voltei a jogar Meu antigo joguinho Que eu gostava muito Que é esse daqui Pet Simulator Só que obviamente Eu tava começando do zero Aí eu tava achando Até meio chato Né Eu começar do zero Aí eu desenvolvi Uma técnica De ir pegando As moedinhas pequenas Aí a gente conseguiu Um dinheiro grande Pra eu comprar mais pets Só que aí Apareceu um convite Da trad Né Da troca É Na minha tela Eu não sabia O que que era Tá Eu simplesmente aceitei E eu saí Clicando nos botões Sabe Aí a pessoa É Foi super generosa Comigo Sem querer Eu não dei nada Pra ela Eu nem sabia Que aquilo lá Era uma troca Uma trad É Depois Depois disso Eu comecei A aprender A aprender mais Sobre essa nova opção Do jogo Tá Aí o que aconteceu Ela me deu Um pet nível 76 Eu não lembro Eu não lembro se era mil Ou se era milhões E alguma coisa Eu acho que eu vou poder Até mostrar ele Pra vocês Tá pessoal Não ele Ele né Porque ele Eu já Eu já troquei Eu doei Sei lá Porque eu não gostei Eu não gostei muito Da aparência dele Só que Ele me ajudou Muito Por causa dele Eu comecei A fazer trocas E eu também Consegui evoluir Mais no No jogo Ah tá Meu meu pet Tá ali E por aí vai Nossa E aí Por causa disso Eu comecei A doar Também né Ou fazer trocas É Meio que assim Injustas Não injustas Né Porque eu tô fazendo É Digamos assim Eu tô passando Eu tô ajudando as pessoas Né Que exemplo Ela me dá um Um cachorrinho Olha eu fico com dó Dos cachorrinhos Tá Porque é separado Nossa Fico com muita dó Tanto é que eu não Me separei até hoje Do meu primeiro Do meu primeiro pet Né Do meu cachorrinho Que eu não Eu não consigo Entendeu É Tanto é que eu acabo Doando esses outros pets É Depois Não doando também Trocando Não na verdade É Isso aí Ou doando Ou trocando E por aí vai Ou a pessoa Não pode me dar nada Ou a pessoa pode Não me dar nada Só que ela tem que ser Level baixo Tá Não Não leve o baixo Mas tem que ter Eu falei que Falei Não leve o baixo Mas ela tem que É Ser uma iniciante No jogo Ter pets ainda Assim fracos Etc Aí Eu dou Entre aspas Esses níveis Mais OPs Aí É Entre aspas De graça Para a pessoa Né Por quê Porque eu aprendi A fazer isso Com aquela Primeira Pessoa É Com aquela Pessoa Que me ajudou Então pessoal É Sempre É Então pessoal É Nossa Façam Façam isso Ok Tanto é Olha o meu dinheiro Normal Agora Olha só O meu dinheiro Da terra O problema É que eu estou precisando Dessas novas moedas Aqui As moedas da lua Sabe Só que Olha as moedas Aí De Amarelinha Que é a moeda Moeda da terra Só que Eu estou precisando Mais de moeda da lua Mas Enfim Então pessoal Sempre É Faça bem Sempre ajude As pessoas Que isso Volta para você Tanto é que Olha só O que eu consegui Na Em uma das trocas Eu consegui Sabe esse golden pet Aqui Cadê O golden pet De quatro cabeças Então Eu consegui ele Numa troca Eu não lembro Se eu não dei nada Na verdade Eu não lembro Se eu dei nada Ou se eu dei alguma coisa Não Eu acho que eu dei sim Mas Não era algo Muito OP Digamos assim Sabe Na humildade Mesmo Aí Ele me deu Esse pet aqui Então né Muito obrigada A pessoa que me deu Tá Teve muitas trocas boas Exemplo De outras pessoas Me ajudaram Nesse caso Tem uma pessoa Que me deu Dois petzinhos Marrons Nível um milhão E pouco Um deles Eu acabei doando Tá Eu me arrependi Um pouquinho Mas depois Eu Mas depois Ficou tudo bem Eu acabei doando Segundo também Porque eu ganhei Esse outro meu Porque eu ganhei Esse meu pet Golden pet De quatro cabeças Então pessoal Faça o bem Que o bem Voltou pra você Ok Tá E é isso E é isso aí Enquanto eu tava Falando Eu tava passando Aqui pelos níveis Que eu desbloqueei Tá Que foi até Relativamente fácil Por causa do Do meu primeiro Pet OP Digamos assim Realmente né Meu primeiro pet Realmente OP É É isso mesmo Nossa Você vai avançar Mas enfim Quando a gente Chegar lá na lua Vou pegar o foguete E literalmente Ir pra lua É Não na vida real Mas Aí eu vou mostrar pra vocês É meio que assim Aparente daquele Meu pet Ok Assim Só que a lua Ela já é um pouco Mais É Como se fosse Um adversário A minha altura Sabe Porque Exemplo Ela tem uma área Com baú de ouro Que eu até desbloqueei Ela Só que é muito Tipo assim Muito difícil Abrir ele Mesmo com a ajuda Das pessoas E até hoje Eu não consegui Abrir aquele baú E outra Tem uma área lá Que Ela custa É 99 É 99 Milhões 999 Mil 999 É isso? Não É É 99 Bilhões É 999 É Milhões 999 Mil 999 E É a área do portal Para Outro planeta Olha só É Eu Aconteceu Um bug Que eu Meio que Vi A moeda Olha lá O foguete Lá na frente Pessoal Aí eu Meio que Mais ou Menos É Eu Meio que Mais ou Menos Eu tenho Uma hipótese Que é Um planeta De gelo Sabe Ó E é Isso aí mesmo Pessoal Quando eu chegar No foguete Eu volto Com vocês Tá ok Eu ainda não Cheguei no foguete Tá Mais algumas Algumas coisas Elas É Algumas coisas Podem não sair Como esperado Mas eu queria Mas essa última área Aqui Que é a área Com o balzão Central Tá Eu já vou até Destruir ele aqui Porque ele é bem fácil Para os meus pets Pelo menos E tipo Ele dá muito dinheiro Até por causa Do nível Dos meus pets Mas sozinho Ele já dá muito dinheiro Aí acrescentando O nível Dos meus pets O nível Dependendo do nível Do pet Dependendo do nível Do pet Não Quanto mais alto O nível do pet Também tem essas moedinhas Aqui pelo chão Tá Mas quanto mais alto O nível do pet Mais dinheiro Você consegue Com qualquer coisa Que os pets Meio que destruam Sabe Tipo aquele baú Aí eu ganho Ainda mais dinheiro E no caso Eu tô ganhando Mais ou menos Um bilhão Mais ou menos Não Tô ganhando Um bilhão E é isso aí Fui Aqui Cheguei aqui Na lua Nem cheguei A mostrar direito O foguete Para vocês Mas tudo bem Então aqui Tem novas máquinas De ovo Inclusive Aquela última ali Que tem os spikes Felizmente Eles são comuns Tá Eles são Eles são comuns? Não Acho que eles são bons Peraí Deixa eu ver Mas eles são muito Deixa eu ver Eles são bons Eles não são comuns Eles são Eles não são básicos Eles são bons Tá Tem o básico O bom O raro E o interrogação É Aí eu tô juntando Vários spikes Para eu conseguir O meu primeiro Pet rainbow Que é muito legal Só que A gente precisa De 7 de ouro Para conseguir Um rainbow E para a gente Conseguir um de ouro A gente precisa De 10 Normais E eu Tenho até agora 5 de ouro Só faltam 2 E eu vou Tentar Não prometo Não prometo nada Sabe Porque o internet Não é muito Boa para o Roblox Mas eu posso Tentar Conseguir Esse set Aqui com vocês Hoje Tipo Nesse vídeo Sabe E é isso E é isso Para falar A verdade Eu já tenho Um pouco De dinheiro Aqui Não vai ser O suficiente Vou fazer Mais um De ouro Eu Acho Mas vamos Sentar Tanto é Que eu tô Ganhando Muitos Aqueles gatos Rosas Tô Começando a tomar Antipatia Pessoal Aqui As gatinhas Rosas Toda hora Aparecem Sendo que eu Preciso Dos spikes Não do que Gato rosa As vezes Aparece A raposa Mágica Mas ela É mais Difícil de aparecer Aparece Com mais Frequência O gato Do que Aquela raposa E também Aparece Com mais Frequência O spike Então tá Tudo bem Enfim Deixa eu Comprar aqui E também vou Fazer uma Isso Mais um spike Esse aqui Spike normal Tá pessoal Eu vou fazer Uma troca Também Para vocês Para vocês Verem E também Para vocês Aprenderem Como fazer Trocas Também Tem aba De colocar Chapéu Que é Muito Legal Isso Mais um spike Fico feliz Quando eu Veio um spike Porque eu Preciso Spike Talvez Da pra Conseguir Mais um De ouro Esse vai Faltar Um Vamos lá Gente Vamos Aí Tá vendo Este Estrenguei Cat Esse aqui Que eu Fico com raiva Quando ele Aparece Socorro Isso Mais um spike Ai sim Engraçado Que Deixa eu Ver Eu acho Que É o A Ex Esquete Ele é Ele é Básico Só que o spike É raro Só que aparece Felizmente O spike Com mais Frequência Não O spike Não é raro O spike É É bom Sabe E Ah não tem Moedas Peraí O que Ah não Eu não tenho Dinheiro É isso Eu acho Que é Mas vamos tentar Juntar mais um Eu acho Que não vai dar Não É não Deu Um Dois Três Quatro Cinco Ai gente O jogo Tá bugado É Eu detesto Quando isso Acontece Sabe por que Que é muito Chato Ficar Indo Indo É muito Chato Ficar passando Por todos os Ivens Até ir Pra lua Tem um Teleporte Tem um Teleporte Mas infelizmente É Pra comprar O teleporte Precisa de Robux Só que Eu acho Eu acho Que eu tenho Zero Robux E isso Não ajuda Em nada Tem uma maneira De vocês Me ajudarem A conseguir Robux Eu vou mostrar Ela se der Certo Se eu lembrar Etc No final Do vídeo Mas eu não Acho Que isso Vai acontecer Porque se Eu não consigo Robux Talvez isso aconteça Pra falar Verdade Mas Vai ser difícil Tô dizendo Tô dizendo Que Robux É pago Com dinheiro Real Tem outras maneiras De conseguir Robux De maneira De conseguir Robux Grátis Só que Algumas das maneiras Eu desanimei De tentar E só tem Uma maneira Das que eu vi Que eu Consegui Robux Grátis É Eu animei De fazer Só que Não tá funcionando Ah pessoal Essa aqui É É É É loja De ovo É loja De ovo Tradicional E aqui São lojas De presentes Digamos assim Esse dourado Aqui é da lua Tá Você só desbloqueia Ele quando Você vai pra lua E Eu não vou Comprar ele Tá Porque ele é Com moedas Lunares Mas ó Eu vou Comprar Esse daqui Ó Aí Eu vou Comprar Esse daqui Vamos ver Aí eu vou Ganhar Um desse chapé Daqui Sortido Sabe O barulho Não é muito bom Mas eu vou Mostrar pra vocês Ok Ah Ah Não tem espaço Que coisa Eu vou Deletar o patinho De borracha Não Pera É Vou Esse daqui Isso aqui Isso aqui E agora Vai Eu ganhei Uma placa De nube Que é um chapéu Esse presente Pessoal Ele não era Assim Rasgado No início Ele rasgou De tanto Eu comprar Presente dele Eu tenho Quase certeza Que uma hora Vai parar De vir Tá Eu não vou Mais conseguir Comprar Eu acho Se eu Continuar Comprando Aí ó Tem essa Abinha aqui Azul Com chapéu A gente clica Aqui Aí A gente Exemplo Eu quero colocar Esse queijo No meu pet Aí eu clico No tease Eu clico E seguro Tá Porque é muito Bugada Se eu soltar No caso Não é bug Eu acho Sei lá Aí eu clico Em equipe Aí eu clico Em ok E aí o pet Que eu clicar A partir de agora Vai ter Esse queijo Digamos assim Eu vou querer Colocar Nesse Meu Tá vendo pessoal Hoje eu não tenho Tantos gatos Gatos rosa Que eu consegui Fazer um deles De ouro E é pra ele Que eu vou dar O queijo Sucesso Aí vai aparecer Com esse verdinho Aí se você quiser Desequipar É só clicar Em unequipe Que é o que eu vou fazer Agora Esse gato Não merece Um chapéu Sinceramente E é isso aí Agora o que nós Temos que fazer É voltar tudo Né Mas Eu acho Que vocês não Precisam ver isso Sabe Porque é muito chato Tenho que dizer É muito Muito chato Tipo Muito chato Mesmo Mas deixa eu contar Quantos Spikes eu tenho Ah eu tenho Duas chimeras Não só uma chimera Isso nem Com a chimera E um pet Muito estranho Sabe Eu também Não gostei Muito dele Não Mas enfim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É são 8 spikes A gente precisa De só mais 2 Obviamente Mas agora Eu vou fazer Uma traje Pra vocês Eu vou Dando a rosa Ou com o João Ou com o gato Do Leo É só a gente Clicar nessa Aba rosa Com uma setinha Pra cá Ou uma setinha Pra lá Por que Porque eu vou Dando a rosa Com eles Porque É porque Eles são De level Baixo Primeiro que apareceu Foi esse Também tem um Pode ser Com um Monter Também Desabilitado Ah a minha Traje Tá desabilitada É Era isso Se você quiser Que ninguém Faça Traje Com você É só você Clicar aqui Porque as vezes É muito chato Aí eu Desabilitei Olha tem outra Aninha Vamos ver Erro Às vezes Dá erro mesmo Agora foi O convite Só esperar Você pode Sair daqui Também Eita Mas acho Que a Aninha É OP Pode entrar Com o João Ah aninha Deu Pet OP Pra ele Ok Eu queria Outra Pesso Mas tudo Bem Não Outra Pesso Mas eu queria Alguém Que não Tivesse Pet OP Mas tudo Bem Vou dar Uma Magic Fox É só Clicar No meu Pet Ali Aí clicando Nesse Pet Eu clico Em Read Tá Aqui Read Aí a gente Clica em Yes Tá E é só Esperar Aí No caso Como eu cliquei Em OK Eu acho Que ele Não vai Me dar Nada Porque Ele não Me deu Nada Porque ele Não selecionou E clicou No trade Aí eu Aceitei Que eu Só desce E ele Não me Desce Nada Entendeu É Pra Pra isso Não acontecer A pessoa A outra Pessoa Também As duas Pessoas Tem que Estar Com o Clicado Tá Aí Acho Que isso Não Acontece Eu Acho Mas Tudo Bem Eu destruí Aquele Baú Por Aí Vai E Agora Eu Vou Ter Que Chegar Lá No Foguete De novo Não é Muito Chato Mas Vambora Antes De mostrar Negócio Aqui Pra Vocês Tá Vendo Negócio Com Cadeado Corrente Cadeado Só Clicar Você Precisa De Mais 30 Roblox Para Comprar O Produto Teleport Gostaria De Comprar Mais Roblox Eu Não Posso Não Posso Comprar Roblox Não Mas Tudo Bem Vamos 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 Sofrer Pra Andar Até Até O Foguete Que Eu Posso Fazer Eu Tô Tô Chegando Eu Acredito Que Tô Chegando Tô Finalmente Chegando Tá Bom Acredito Que Eu Tô Chegando Ai Eu Sabe Tanto Que É Ruim Talvez Na Verdade Acho Que Se Vocês Já Desbloquearam A Lua E Tem Uma Internet Ruim Para Roblox E Joga Esse Jogo Vocês Sabem Tanto Que É Ruim Mais um pouquinho Volume Não é Isso Não É Terrível É Sério Ai Que Cor Bonita Que Fica O Gravador Estela Com Esse Fundo Roxo E Ele Laranja Gente Olha Que Bonito Ó Mas Assim Não É Bonito Ele Tem Que Ficar Transparente Tá Vendo Agora Olha Para O Gravador Estela Tá Vendo Que Bonito Agora Vou Para Fundo Preto Vamos Ver Ele Fica Laranja Tá Bom Tô Ficou no craque Em acertar Baú de distância Eu não vou Passar Por Aquele Meio Eu também Aconselho Vocês A não Passarem Porque Uma vez Eu tava Chegando Aqui No Cado Obviamente Ali O Foguete Ó Mas Eu tava Ali Tá Tava Quase Saindo Desse Círculo Aqui Central Aí O Baú Caiu Em cima De Mim Eu Deitei No Chão Eu Deitei No Chão E Eu Não Consegui Fazer Os Meus Pets Destruirem O Baú Então O Aconteceu Fiquei Bugada Até Internet Até Internet Cair Né Porque Eu Não Queria Eu Tava Tão Não Queria Resetar Não Queria Sair Voltar Do Jogo Porque Tava Tão Perto Chega Na Lua Mas Tudo Bem Agora Eu Já Estou Na Lua Novamente Que Bom E Vou Tentar Mostrar Aquele Meu Primeiro Pet OP Para Vocês Vamos Ver Se Está Por Aqui Ou Aqui Já parece Que Ele Não Está Nesse Daqui Mas Ele Não Vai Estar Antes Também Né Será Que Será Que Ele Normal Vai Estar Lá Na Terra Se Tiver Eu Não Vou Lá Para Mostrar Para Vocês Não Esse Realmente Normal Está Lá Na Terra Mas Esse Daqui Só Que Versão Normal Ok Cortei Pessoal Só Teve É É Ok 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 Olha Só Uma coisa Certa Eu Vou Conseguir Esse Peste Rhymon Hoje Só Falta Um Dois E Estou Quase Conseguindo Então Vai Lá Certo Só Vou Botar Para Lua E Já Volta Geralmente Cheguei Aqui Estou Na Lua Ah E Uma Coisa Que Eu Gostei De Falar É O Chapéus Eles Aumentam Os Níveis Dos Seus Pets Ok Quanto Maior O Nível Entre Aspas Do Chapéu É Melhor A Qualidade Sei Lá É Isso Mesmo Maior Nível Do Chapéu Maior Nível Do Pet É Maior Nível Maior Nível Nesse Número Que Aparece Embaixo Chapéu Então Os Níveis Adicionais Que O Chapéu Vai Dar Pet É Isso E Outra Saber a Paláta Forma Do Foguete Então A gente Realmente Cai Dela Tá Eu Descobri De uma Maneira Não Muito Boa Mas Tudo Bem Então Vamos Lá Vamos Lá Internet Não Será Treba Cai Agora Por Favor Demorou Tanto Pra Chegar Aqui Eu Tenho Pouca Paciência Não Não Mas Tudo Bem Não Muito Porque O Teleporte É Pago Infelizmente Pago Com Robux Porque Se Fosse Com Dinheiro Da Terra Ou Da Luz Eu Teria Comprado Teleporte Há Muito Tempo Se Fosse Dinheiro Da Terra Eu Tô Rica Na Na Terra Eu Tô Rica Porque Na Lua Nem Tanto Ali Pessoal Uma Área Onde Só Tem Moeda Aqui É Uma Área Do Portal Para Eu Acho Que É Um Planeta De Gelo Ali É Uma Área Que Só Tem Moeda E Aqui É Uma Área É Uma Área Do Baú Gigante Obviamente Em Baú Nas Outras É Moeda E Baú Mas É Mais Frequente Moeda E Essa Daqui Não Na Verdade Eu Não Falei Dessa Aqui Aqui É A Área Preta Também É Área De Moeda Digamos Assim E Lá Na Frente Dela É Que É A Área Do Portal Para Eu Acho Seria Um Planeta De Gelo Minha Dedução Por Causa Da Moeda Dela Da Moeda Tá E É Isso Aí Ó Cheguei Uma Péssima Hora Porque A Lua Tá Sem Baú Não Sem Baú Mas Tá Com Pouco Baú Pouco Baú Grande No Caso Tem Um Baú Grande Nem Pouco Baú Pequeno Isso Não É Muito Legal Não Nada Legal Na Essa Aqui Aparentemente Não Tem Baú Será Que Tem Sei Lá Difícil Apareceu Baúzão Dourado Só Que Eu Não Vou Conseguir Quebrar Ele Coisinha Difícil Então Agora Chegou Baú Dourado Por Favor Podem Aparecer Baús Grandes Aqui Por Favor Já Tava Vando Pouco Esse sinal De internet Caindo Não é Um sinal Muito Bom Aí Finalmente Aqui O baú Lá Olha Tem direito Se você A gente Vai Comprar Um Dois Mais um Precaução Ai Tem outro Baúzão Grande Vamos ter Aqui Certas Precauções Agora Tá Surgindo Baú Grande Tem hora Que aparece Um baú Assim Esse jogo Teve Alguns Upgrades Fica Mais Legal Tem hora Que aparece Uns baú Especiais Tem hora Que aparece Um baú Não Que Não Não Que Sem acontecidos Na Lua Mas Na terra Tem hora Que aparece Um baú Maior Assim Sabe Grandão Maior Do que Esse Grande Sabe Só que Aqui na lua Tem hora Que aparece Um baú Talvez Um pouquinho Maior Só que Ele é Brilhante E ele Dá mais Dinheiro Esse aqui Também é Brilhante Mas Ele é Diferentão Não Não Se eu conseguir Mostrar Ele Para Vocês Mas Ok Então Vamos Para A área De Comprar Dá Para Comprar Mais De Dois Mais De Três Com Certeza Então Vamos Lá Para A área De Comprar Então Foguete Caso Você Queira Voltar Para A casa De Foguete Uma Vez As Outras Tudo Foi Internet Que Me Levou Infelizmente Mas Ok Eu Acho Foi Uma Vez Pelo Menos Que Eu Botei Para A casa De Foguete Mas Enfim Ó Tenho Certeza Ainda Que O Spike É Fácil Conseguir Que Eu Vou Conseguir No Mínimo Dois Spikes Aí Naquele Último Agora Sabe Aí Eu Vou Conseguir Fazer Mais Um Spike De Ouro Aí Depois A gente Vai Juntar Mais Spikes Para Fazer Outro Spike De Ouro E Finalmente Juntar Todos Eles Para Formar Um Rainbow Aí Já Foi Primeiro Spike Eu Acho Que Eu Vou Ganhar Mais Vamos Falar No Dois Mas Eu Acho Que Vou Ganhar Mais Dois Spikes Sinceramente Aí Cheguei Eu Segundo Vamos Ver Se Vou Ganhar Um Terceiro Acho Que Sim De Vocês Prontíssimo Aí Já Já Foi Já Foi Agora Veio Não 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 Nem Dizer Ai Mas Enfim Vamos Fazer Mais Um Spike De Ouro Make Eagles Sucesso Ai Ai Falta Só Mais Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Volta Mais Um Só Mais Um Mais Um De Ouro Eu Consegui Um Rainbow É Sendo Mais É Sendo Meio Fácil De Conseguir O Spike Eu Ainda Assim Sou Impaciente Então É Isso Aí Não Vou Ter Rainbow Não Vou Ter Aquele Tão Cedo Que No Caso É O Ai Esqueci O Nome É Isso Aí E É Isso Aí Se Eu Consegui Um Rainbow Aqui Com Vocês Eu Digo O Nome Ok Então Vambora Ó Pra Eu Consegui Ter Os Spikes Nesse Nossa Que Estou Falando Socorro É Pra Eu Conseguir Dez Spikes De Uma Vez Eu Vou Precisar De No Minimum É Vamos Supor No Minimum Mais Milhão É Isso É Isso Vamos Vamos Já Consegui Mais De Um Milhão Aqui Na Lua Obviamente Isso Não Vai Isso Não Vai Ser Diferente Agora Vamos Conseguir Mais Um Milhão Eu Gosto Mais Dessa Era Aqui Né Porque Isso Aqui É De Baú Ali Já Era De Mais Moeda Mas Quando Vem Baú Ali Socorro Dá Bastante Dinheiro Tenho Que Dizer Legal Vamos Pegando Baús Pequenininhos Até Vim Bauzão Grande Aí Já Veio Não Aquele Bauzão Grande De Ouro Queria Muito Saber Quanto Dinheiro Tem Dentro Dele Mas Vai ser Difícil Abrir Sinceramente Vamos Ficar Só Nesses Aqui Mesmo Que São Menores Mais Fácil Já Abrir Pelo Menos Pronto Tá vendo Tanto Dinheiro Que eu Já Consegui Esse meu Gol de Três Cabeças Gente É Muito OP Foi Finalmente Vamos Encerrar Um Balzinho Por Aqui Parece Que Não Tem Um Nem Opa Tem Um Pequeno Ali Ou Não Não É Um Balzinho Pequeno Não Ali Não Acho Que ali É Só Um Tchau 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 Quando Fazendo Uma Longa E Chata Caminhada É Legal A gente Fazendo Umas Trades Umas Trocas Eu Costumo Chamar De Trades Ok Mas Melhor Melhor Eu Falar Troca Aqui No Vídeo Aí Enquanto A gente Faz a Troca Dá Pra A gente Correndo Sabe Só Que É Muito Difícil Fazer Trocas Boas Tá Porque Geralmente As pessoas Opensas Não Gostam Muito De Dar Bons Pés Pra Gente Sempre Que Aparece Spike Eu Fico Torcendo Pra Me Dar Um Spike Mas Nunca acontece Só Acho Só Uma Vem Se Eu Ganhei Um Spike Ah Aquele Dali Eu Aceito Aquele Ali Eu Não Gostei Muito De Não Mas Que Tá Uma Magic Fox Em Troca Daquele ali Gostei Dele Trades Cancelado Ok Então Vamos Andar Com Relic Acho Que Não Vai Dar Não Melhor Uma pessoa Que Tá Querendo Fazer Uma Trades Mas Acho Que Não Vai Ser Uma Boa Ideia Não Me Spike Me Dá Spike Eu Quero Spike Não Vou Clicar Aqui Ainda Não Spike Vai Spike Vai Vai Spike Ok Isso Também Serve Gostei De Sei Lá Atrás Sei Lá Ok Olha Estamos quase Chegando Tá Vendo Gente Distrair É Bom Vamos Tô Com Pandaninha Oficial Não Não Deu Vamos Com a Roberta Então Ai Gente Nesses Casos Dá Uma Chimera Também Pronto Pode Só Clicar No Disseminar Isso Só Pra Ajudar Mesmo Vou Dar Uma Raposa Uma Magic Fox E Uma Chimera Chimera Gente É Outro Bit Mais Esquisito Sei Lá Não Gostei Muito Da Chimera Mas Acho Que Não Tem Problema Passar Adiante Eu Não Passo Adiante Pets Que Não São Muito Bons Assim Dependendo Pets Eu Realmente Só Deleto Não Passa Gente Eles Porque Se não Sei lá Como se Estivesse Dando Mal Para Outra Pessoa Isso Não É Legal Tá Ok Cheguei Na Lua Tá Então Agora Vamos Atrair Os Baús Foi Só Tão Rápido Assim Tá Porque Eu Me distraí Mas Quando Eu Não Faço Isso Não Demora 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 Será que Só tem Dois Baús Ali Dois Micro Baús Ali Vocês Tão Vendo O que Eu Tô Vendo Três Micro Baús Que Isso Você Tá Duvido Será Que Eu Consigo Limpar A Área Quatro Micro Baús Tem Outra Pessoa Aqui Olha Gente Essas Asas Mas Só Comprado Com Robux Esse É o Grande Problema Robux Sabe Robux É o Meu Problema Não Não Vou Conseguir Limpar A Área Porque Vão Surgindo Mais Baús Não Não Tem Problema Mas Tá Menos Estou Caindo Do Céu Eu Quero Que Caia Um Grande Aparentemente Não tem Nenhum Baú Ali E Com Certeza Não tem Nenhum Baú Grande Ali É Bem Provável Que Tenha Nos Cantos Quando Vai O Meu Pet Roxa O Meu Pet Verde Eu Preciso Sempre Colocar Um Gold Ou Todos Pra Ajudar Porque Eles São Dos Meus Levels Mais Baixos E Eles Não São De Um Milhão Sabe Mas Eu Gosto Tanto Deles Que Eu Não Quero Trocar É Isso Aí No Caso É O Roxinho Só Porque É Prome Cada Um É Cada Um É Meu Outro Gold Gente Não Acredito Ah Tá Ufa Eu achei Que era Uma Pilha De Moeda Mas Não É Baú Tá Porque Essa Área Que é De Baú Não Socorro Quase Que Eu Clica Reiniciar Se Eu Clica Reiniciar Eu Saio Da Lua Eu Renasço Lá Na Terra Estátua Muito Quero Não 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 Na Não Vida Real Né Nunca Quero Sair Da Terra Não Socorro Pra Ir Pra Outro Planeta Eu Não Quero Não Eu Não Sei Será Uma Emergência Alguma Co Olha Outra Pessoa Cadê Os Baú Grande Principal Grande Nem Repare O Tão Dinheiro Que Eu Tenho Mesmo Assim Não O Suficiente Não Pra Conseguir Dez Spike Ali Aí Foi Vai Que susto Achei Que Na Internet Socorro Aí Pronto Agora Eu Já consigo Dinheiro Suficiente Pra Comprar Dez Spike Só Que Eu Tenho Quase Certeza Não Eu Tenho Certeza Que Não Vai Vim Só Spike Né Prova Mismo Vai Vim Aquele Gato Lá Também Então Já Vou Até Pegar Mais Vinha Que Necessário Né Aí Já Consegui Um Milhão Vim Aquele Gato Não É Muito Legal Não Dá Precaução Né Felizmente agora estão surgindo muitos pães grandes. Não! Não é legal. Dessa vez, quando chegar na lua, já vou comprar os spikes e tudo. E é isso. Vamos ver se eu vou conseguir o Rainbow. O Rainbow. É o Rainbow, né? O Rainbow eu acho que é arco-íris, algum trem assim de colorido. É por aí, por aí. Isso que é o Rainbow. Eu gosto de Rainbow. Tudo legal. Ah, vocês viram ali, gente? A moeda. Vocês viram uma moeda azul ali no canto da tela? Quem não viu, volta aí um pouco no vídeo. E olha pra área das minhas moedas ali, ó. Vocês vão ver que aparece uma moeda azul. Então, é aquela ali, ó. Eu ainda acho que é um planeta de gelo, sabe? Então. Só pra não ficar entediada. Estão fazendo umas trocas aqui. Me dá um Rainbow! Me dá um Rainbow! Ai, 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 ai. Olha lá, gente. Dois Rainbow! Socorro! Eu só tenho dois Rainbow. Sei lá. Pratico, sei lá. Ok. Não deu. O pessoal não me deu Rainbow. Tudo bem, tudo bem. Também agora, se eu ganhar um Rainbow, né? A essas alturas, talvez eu fique um pouquinho... Na verdade, acho que eu não vou ficar chateada, não, né? O que é um tanque? Tanque? Vou dar um zumbinho. Não, não, não. Olha, estamos na área de gelo, hein? Não, então, com a fofura ou com fofura, sei lá, achar a fofura, né? 2.090, ai, 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 nesses casos, já sabemos o que fazer, vou dar um coelho no espaço, que é fofinho, atrás, só você não cancelava atrás não, porque eu ia ajudar pets OP, tá? Ele podia ser em troca de nada, mas não, ok, então. Vai que a pessoa não quer ficar o pé desde o início, né? Jogar o jogo assim, nossa, eu tô bugada agora. Nossa, que bug! É, eu vou cancelar, eu não quero ficar cheia de pets não, porque senão não tem espaço suficiente, etc, etc. Mas, então tá bom, estamos quase chegando, estamos aqui na área roxa, né? Não sei lá que área é essa, mas é uma área roxa. Uma área roxa, no caso, o chão é magenta e as paredes são violeta. E é essa aí. E aqui é uma área preta, não é uma área preta, é uma área marrom. O chão é marrom e as paredes são cinza vissadas com preto. Não é um cinza, é um cinza meio arrochado. É cinza, mas tem um fundinho arrochado. E é isso aí. O preto também tem um fundo arrochado. Ok, estamos quase chegando no foguete. Vocês viram o balde caindo ali? Então, aquele negócio lá... Ah, por que que o meu de ouro não tem esses efeitos de chuva? O dele tem, o meu não tem esse efeito de chuva. Ou aquele... é... No caso, esse aqui é o meu, eu tava falando abobrinha. Mas de qualquer modo ele não tem aquele efeito de chuva que tem o primeiro que é... O preto. Vocês viram que aquele preto tem efeito meio que de brilho assim, sei lá? Então... Esse aqui não tem aquele mesmo efeito, mas eu tava... Mas que eu falei abobrinha, agora eu falei. Tudo bem. Ó. Vamos pra lua! Chegamos na lua! Pera aí, ainda não chegamos. Agora sim, chegamos na lua, vocês viram que manobra rádica aquela que eu dei, né? Depois de sair do foguete, né? Ah! Pera aí, eu não... Nossa, nem... Mesmo na primeira vez que eu fui pra lua eu não falei. Então, é... É... Ah! Um pequeno passo para a luz da Variga Freire. No... E um grande passo para as mulheres, né? Porque... Ainda... Na vida real pra menos ninguém pisou na lua. Então, vamos no jogo mesmo. Nenhuma mulher pisou na lua, no caso. Então, vamos no jogo mesmo. Ae! Começamos bem! Começamos com o Spike! E é isso aí! Spike! 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 Ae! Esse! Um do Spike! Tô contando aqui nos dedos, tá? Spike! 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 Ah! Esse gato me persegue! Spike! 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 Isso! Três spikes! Ah! No caso, eu já tenho um, né? Então, quatro spikes! Sai, gato! Um Spike! Um Spike! Um Spike! Um Spike! Um Spike! Agora eu não consigo fazer um gold daquele gato! Ah, não! O meu dinheiro já tá acabando! Ai! Vem outro gato! Ah, não! Não quero gato! Um! Um Spike! Tem uns cinco spikes, gente! Falta mais cinco! Só que aquele gato me atrapalhou! Se não tivesse feito um gato, teria mais de dez! Mas olha só! Tá vendo? Um, dois, três, cinco! Nini! Nini! Que aí o resto é cat! Será que ela vai fazer os de ouro? Não! Mas não falta muita coisa também! Pra formar um gato de ouro! Eu não quero gato de ouro! Quero só mais um Spike de ouro pra conseguir fazer um Rainbow! Ainda bem que não é dez de ouro, né gente? Porque se fosse dez de ouro, aí eu tava perdido! Poderia ser cinco de ouro também, né? Que outro trem difícil! Imagina pra conseguir um... Um... Um outro! Né? Esqueci o nome! Essa aí! Felizmente eu cheguei em uma boa hora porque tem grandes baús aqui! Ah! E aquele... Esse baú aqui! E esse baú que eu tô falando? Eu não sei se ele é um... Eu não sei! Eu acho que ele é um pouco maior! Mas olha só a cor dele! É mais brilhante! É mais vivo! Sabe? Ele dá mais dinheiro! Veja bem! Veja bem! Veja bem! Olha para o meu dinheiro! Ó! Tem dinheiro suficiente pra eu comprar cinco Spike! Mas eu sei que não vai sair cinco Spike dali! Vai sair gato dali! Então vamos comprar mais um... Vamos comprar... Não! Vamos destruir mais alguns baús! Abrir alguns baús! Para conseguir mais dinheiro! Porque eu preciso, né? Porque eu sei que vai... E um monte de gato também! Que eu não quero! Só mais daqueles dois baús ali! E eu volto... Para comprar o resto dos Spikes! Ou não, né? Aí que vem um monte de gato e não dá para comprar cinco Spikes! Faltam mais cinco Spikes! Aí eu consigo um de ouro! E eu consigo um Rainbow! Pronto! Mó! Vou pegar aquele baú também, né gente? Olha só! É aquele baú especial! Mais um! Legal! Que legal! Pronto! Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir mais um Spike! Quer dizer, mais... Eu acho que eu vou conseguir até mais de cinco Spikes! Os baú que vão aparecer no caminho eu vou abrindo, tá? E é isso aí pessoal! Os baú grandes que eu digo, né? Ó, eu já tenho um milhão, seiscentos e por aí vai! Tenho certeza que eu vou conseguir mais de cinco Spikes! E um monte de gato também! E vambora! Finalmente eu vou conseguir meu Rainbow Spike! Spike é o nome do peste, tá? Sei lá! Será que ele é um porco espinho? Porque ele é cheio de espinho, né? Só para o nome Spike! Não, ele não é um porco espinho, tá? Mas vamos conseguir mais um Spike! Um Rainbow Patch! Primeiro Rainbow Patch! Rainbow Patch! Vambora! 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 E é isso aí! Vamos colocar no som máximo agora! Já tô no som máximo! É isso aí! E é isso aí, pessoal! E é isso aí! Começamos muito mal com o gato Não quero gato Gato cor de rosa Tô sendo meu Magic Fox Agora não Caso Gato cor de rosa Cor de rosa é minha cor preferida Seja rosa, azul Amarelo, branco Tanto faz, eu não quero Eu consegui a Hydra Mas eu não tô conseguindo Eu não vou usar a Hydra A Hydra é um bicho modo humano Qual que é o nível dela? Não Eu vou deletar ela, sabe Eu sei que a Hydra é uma cobra muito Não gosto dela Não acho que dá pra fazer um gold Do gato Não Infelizmente não Isso Conseguimos mais um spice Não dá pra comprar outro que não tem espaço É Dá Dá esse spice tudo pra alguém Não Um golden spike Você tá doido Não quero Tá bom Eu vou ter que excluir pet Eu não gosto de excluir pet Excluir zumbi Deve estar o zumbi Os gatos? Eu não gosto dos gatos Vou embora Sei lá Ô Eu tô Eu quero Passar Eu E E Eu Não, 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 não. Agora tá vendo o raposo Gente, já não vai dar pra conseguir o resto Então eu tava enganada Então eu consegui mais de 5 Pelo menos vai o spike agora Deixa eu baixar o volume Pelo menos vai o spike Tem uns 7 spikes agora Tô dando 3, mas não vai dar pra conseguir 3 agora Não vai mais Não dá pra conseguir mais Pronto, pelo menos eu ganho o spike Ou falta 2 ou falta 1 Acho que falta 2 Faltam 2 spikes Eu transformo ele em gold E depois E depois eu junto os meus 7 golds E faço um rainbow E é isso aí, vambora Ai... Ai... Amém. E ela vai tentar conseguir dois spikes, mas... Não tô muito confiante não. Dá pra tentar, né? Pronto. Vamos ver, vamos ver. Tomara que a internet não caia, porque senão... Não vai ser nem falando isso. Dá pra chegar na loja, é um pouquinho demorado. Quando eles vão pegando dinheiro aí pelo chão. Pega dinheiro. O problema é isso mesmo. O problema é isso que eu digo é os... É os pets que tá em level baixo. E atrás de dinheiro, é esse que é o problema. Mas vambora, é só isso mesmo. Que é a loja de dinheiro, mas é com Roblox. Ah, eu preciso de Roblox. Tudo bem. Vambora. Isso. Mais um spike, mais um. Só um, só um. Não tem espaço? Já dá pra conseguir de ouro? Pera aí. Como é que eu tava contando errado, né? Não. Então eu vou deletar um gato aqui. Zetei. E veio outro gato. Não tem dinheiro? Só um. Só um. Na culpa é de quem? Dos gatos. E um pouquinho das raposas também. Infelizmente, temos bastantes baús ali. Só um spike. Um. E eu consigo fazer o último de gold. E eu consigo... De rainbow. De rainbow. É rainbow mesmo. E é isso aí. Vamos ver se vai dar certo. up? E aí? Peraí. Ítima. Peraí. 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 Não, não, não. Não pode ser só um. Não pode ser só o último. Pode escutar. Pode escutar não, é para atrasar. Pode escutar. 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 Amém. 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 Finalmente chegamos na lua. Ai. Já vou tentar trocar aqui agora, mas vou conseguir o último spike. Mas que sim, né? Só um. Só mais umzinho. Um. Um. Carma. Não consegui o último spike Vai dar certo Vai dar certo Make it gold Make it gold Ah, não sei Não tô indo nem equipar outro spike não Make it gold Sucesso Ah, o jogo tá bugado Ah, não Ah, não Eu não vou deixar o jogo bugado, não Não, não pode Não pode, vou resetar Deixa eu ver Se bugou? Não Não pode ser Não vou deixar o jogo bugado, gente, não Tá no jogo Vai entrar de novo Ai, que susto Gente, a gravação de mais mole Desculpa aí Desculpa aí Desculpa mesmo Mas agora é importante Sério Sério é o mesmo Agora é importante Tá, eu vou conseguir esse meu Ribbon Pet E hoje Nesse vídeo Foi a seta durada mais mole Pode ser, não Dura mais de uma hora Com certeza, gente É Sabe esse tempo aí Que vocês estão assistindo? Então É mais tempo ainda Na vida real Sério é o mesmo Sério é o mesmo Então Chegamos aqui no jogo Que pelo visto Desbugou, né Não queremos Jogo bugado Aqui É Eu vou Vou aqui Entrar na fonte De baú Porque assim Se vai se eu conseguir Eu não consigo Escarar na fonte Vai Ó Ó Ó Ó Make Ribbon Ai Eu sou E Tizinhos Com mini Pets Of Cês Tome Igual Pets Criat Um Arbomb Pets Yes Pets Cadê meu Pets Ribbon Cadê meu Pets Ribbon Ribbon Cadê meu Partido I A I 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 Entrar de novo É, talvez eu vou ter que sair Entrar de novo pra mostrar meu rainbow pra vocês Pra eu ver o meu rainbow também Ai, tô feliz Tô feliz Isso aí Aqui tá dizendo Petsimuleiro em português Mas não tá em português Quem disse que o jogo tá em português Oxi Oxi, que o lá parecia português pra vocês Pra mim não parecia português não Só legenda no jogo Tem português, meio dentro do jogo Não é português não Não parece português pra vocês Pra mim não, mas tudo bem, tudo bem Sem reclamações agora Vamos só esperar pra ver o meu Rainbow patch, rainbow patch Rainbow spikes Vamos ver Ele já tá equipado Não sei Acho que sim Ele tá equipado O nome dele é rainbow patch Ele não era pra ser preto É sério, ele não era pra ser preto Calma, não tem medo de carregar Ele era pra ser colorido no meio Com as pontas preto Mas ele não era pra ser preto assim não Sério, é o mesmo que ele é preto? Oxi Não, não Tudo bem que ele leva 2 milhões 219 Mas eu não quero um rainbow patch preto Eu tinha visto um rainbow Mó bonito Eu acho que ele é rainbow Rainbow pelo menos É que É O corpo dele é colorido E as pontas são Negras Mas olha esse patch, gente Ele não parece rainbow Era pra ser colorido Era pra ele mudar de cor Ah não, não acredito nisso Ele é rainbow Ele é rainbow Mas eu achei que ele ia ser super bonito Sabe? Ah, make era dark Quantos ramos que precisa? 5 Não, eu não tenho tudo isso Socorro É isso aí Eu consegui meu rainbow patch Só que eu achei que ia ser melhor Eu achei que ele ia ser colorido Mas não, ele voltou a ser preto Como no início Coloquei a coroinha do meu antigo Spike nele Vou sair atrás de jogo de novo Porque tá bugado Vai que aí, gente Vai que é bug, né E tal Vai que ele é realmente colorido, né Só que o jogo tá bugando Ou talvez pode ser que não, né Pode ser que o rainbow patch colorido Seja só uma ilusão Mas era pra ser colorido, né, gente Porque é rainbow Pensa comigo, é rainbow Rainbow é pra ser colorido Cedeu? Rainbow Pelo menos ele subiu de nível Pelo menos ele tá mais forte Inclusive tá mais forte Do que aquele meu gold de três cabeças, né Então tá bom Tá muito bom Pra falar a verdade É, ele é preto mesmo A gente não dá pra negar Não, ele com certeza é preto 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 mesmo Só leva o nome de rainbow Mas ele é preto Tá vendo As cores base Estão todas certas Naqueles meus três pets Então ele é preto mesmo Minha árvore é preto Minha árvore é preto Que coisa Não era pra ser preto Não era Mas tudo bem Não vai carregar os chapéus não Eu queria ver vocês Chapeuzinho Estão bonitinhos Chapeuzinho Pra finalizar o verde Eu queria vocês Com o chapeuzinho Eles estão com o chapéu, tá Gente Olha aqui O chapéu todo equipado Bonitinho Só que o jogo Tá bugado, né Pessoal Então No momento Não vai dar Pra mostrar ele Chapeuzinho, né No caso Eu também quero ver Esse chapeuzinho Mas tudo bem Mas então A gente foi Eita, não é isso Mas então A gente foi Espero muito Que vocês tenham gostado Demorou Demorou Foi difícil Mas nós conseguimos Ter um golden No caso Eu consegui Ter um Não golden Um rainbow Um rainbow pet Ter um rainbow spike Espero muito que vocês gostaram Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Que é super importante Pra ajudar o canal a crescer E ative o sininho As notificações Para não perder Nenhum vídeo novo E é isso Tchau